A vereadora Cida Pedrosa discutiu o requerimento de autoria dela, dirigido a Enlub, pedindo a colocação de lâmpadas LED em postes das comunidades de Vilas Boas e Nova Conquista, no bairro de Areias. O nosso gabinete, junto com a Associação de Moradores das Duas Comunidades, travamos a luta para o posteamento, para que a CELP levasse a energia elétrica, o que hoje é uma realidade. A CELP está terminando de colocar as caixas individualizadas em cada casa e agora nós necessitamos que a Enlub coloque as lâmpadas nos postes já colocadas pela CELP. Aqui a gente já agradece a CELP por ter atendido o nosso pedido, agradece a Secretaria de Controle Urbano e a Secretaria de Meio Ambiente, que foram fundamentais para que essa luta da comunidade de Vilas Boas e Nova Conquista chegasse a um bom termo. Ela ainda falou sobre a realização de uma audiência pública para discutir o luto neonatal. Um requerimento meu e do líder Samuel Salazar, onde nós vamos fazer uma audiência, realizar uma audiência para discutir o tema que é o luto, o luto a partir da perda de filhos recém-nascidos. Essa é uma conversa importante que a gente precisa ter. As mulheres que perdem filhos saem, as mulheres e os homens saem extremamente lutadas e a gente precisa debater esse tema que termina sendo um grande tabu. Ninguém conversa sobre isso. Os hospitais não sabem lidar, a família não sabe lidar. E é muito importante esse grupo de mulheres que hoje se organiza para tratar do luto neonatal.